Nesse momento aqui, eu tô aqui na sede da CEDEL, eu fui agredido pelo prefeito de Imperatriz num ato covarde, eu não tava nem esperando, eu fui atingido aqui num ato covarde, queria que a população de Imperatriz sabesse que eu não tava esperando por isso, eu jamais esperar por isso, um ato covarde desse, entendeu? Tô saindo aqui dizendo a CEDEL. Não, vamos sair que o negócio não vai sair, eu fiquei impressado aí dentro, aí o cara me agrediu com o covardimento desse jeito, entendeu? Nesse ato de covardia do prefeito mostra mais uma vez a situação que a gente tá aqui, entendeu? A situação que eu fiquei aqui, entendeu? E aqui não vai ter esse negócio, não vai ter esse negócio, foi um ato covarde, armado, foi armado aqui, certo? Eu vim aqui fazer aqui uma visita pro secretário de Cunha, o prefeito de Imperatriz entrou aqui, certo? Aqui foi um negócio covarde que aconteceu comigo, mas assim, não tava esperando, claro que a gente não tava esperando, né? A gente nunca tá esperando, mas isso de um prefeito igual é o Assis, de um prefeito igual é o Assis, que é um prefeito covarde, mas eu quero que as pessoas entendam que aconteceu tudo aqui, aqui ele veio aqui de propósito, entendeu? Como eu já disse, como eu já disse, na situação que foi aqui, foi uma situação que pegou a gente pegou a gente de surpresa, mas assim, a gente nunca esperava, certo? Que acontecesse isso, ainda mais vindo do prefeito de Imperatriz, né? Porque o cara é prefeito aqui e a gente...